Saudações YouTube Fanplayer, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise de gameplay de baralho, atualização, meu nome é Ricardo Todd, pra você que não me conhece, muito prazer, e se esse estiver sendo seu primeiro vídeo aqui no canal, não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se se você gostar desse vídeo, e também aproveita pra deixar o seu like, o seu comentário, beleza? Pra você que é novo aqui no canal e quiser mais conteúdo sobre Pokémon TCG, eu tenho lives que faço na Twitch ao longo aí do mês, né, sempre faço lives comentando regionais ou jogando casualmente, jogando torneios, tá, o link tá na descrição pra você me seguir nessas redes sociais, tá, se você quiser também aprender mais ainda sobre Pokémon TCG, E também, se você quiser melhorar o seu jogo, eu faço coach e mentoria de Pokémon TCG, eu sou jogador profissional de Pokémon TCG, tá, então você pode entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, É, eu dou coach online pra todo o Brasil e presencial pra São Paulo Capital, então se você quiser marcar, agendar, hora de coach comigo, entre em contato comigo nas redes sociais, beleza? E, pra gente finalizar, esse vídeo aqui é um oferecimento da loja parceira aqui do canal, a Rayearth Games, então se você quer alguma carta de Destinos & Pausa, já tem disponível no site, inclusive com desconto, tá, de 5% pra todas as cartas, E se você utilizar o meu cupom TOD5, você pega ainda mais 5% nas suas contas, nas suas compras, perdão, então você tem aí 10% de desconto, e você pode, é, pegar as novas cartas aí, aproveitando que essa coleção, ela tá muito boa, porque ela tem reprint aí de diversas cartas que jogam no meta, Então aproveita, entra em contato aí com o pessoal da Rayearth Games, o link também tá na descrição do site pra você conhecer a Rayearth Games, recomendo bastante, tá, um site incrível aí de Pokémon TCG e card games no geral, envio aí pra todo o Brasil, beleza? Muito bem, galera, vídeo de hoje a gente vai falar sobre Gardevoir, tá, uma atualização, o Gardevoir ganhou o regional de Knoxville, inclusive eu narrei esse regional em conjunto com duas pessoas, com o Marco Garcia e também com o Augusto Beringer, Se você quiser ver mais ainda, quiser ver como que foi a narração desse regional, tem aí, é, aqui no canal, na lista de live streams, eu já subi esses vídeos, você pode assistir a live inteira, foram aí 9 horas de, de regional, e foi bem, é, foi bem legal, tá, e principalmente pra quem quer aprender, melhorar mais sobre Pokémon TCG, é um conteúdo muito bom, porque você vê partidas de modo técnico, né, você vê como que as pessoas jogam as cartas, a gente discutiu bastante sobre isso, tá, E você vai dar uma olhada, ela vai ver, afinal, que o Ryan Tenute, que é o dono dessa lista que eu vou estar mostrando hoje, fez com o Endon Kuss, né, que jogou de Lost Box, tá, e aqui a gente tem o retorno de Gardevoir, tá, Gardevoir continua sendo muito forte nesse formato atual, apesar da rotação machucar bastante esse baralho, é, eu posso dizer hoje que Gardevoir está no seu estado mais perfeito, né, eu tenho as listas completas aí de Gardevoir, E a vantagem de se usar Gardevoir nesse meta, é que Gardevoir troca bem contra Giratina, e troca bem contra Lost, é, contra Charizard, perdão, tá, porque Charizard hoje e Giratina são os dois baralhos mais populares que a gente tem hoje no meta, e a Gardevoir, ela troca bem contra os dois, mas vamos do princípio básico, pra quem é novo aqui no canal entender como que funciona o deck. Então a gente tem aqui a Gardevoir, ela tem a habilidade chamada Abraço Psico, essa habilidade faz com que a gente possa ligar uma carta de energia básica, quantas vezes a gente quiser, do descarte, né, energia básica psica, dos nossos pokémons do tipo Psico, pra cada pokémon que receber energia dessa forma, ele vai tomar 20 de danos, tá, então ela é a nossa aceleração de energia do deck, além dela também tem o Força Milagrosa, que bate 190 de danos, é um ataque bem forte, porque você consegue nocautear alguns pokémons ali no início do jogo, principalmente Rotom, né, que é um pokémon bem comum hoje no meta, na Rotom V, e também conseguimos nocautear alguns pokémons 5 praias, mas geralmente você não vai atacar com essa Gardevoir, tá, ela é somente a aceleração de energia, tá, a gente vai atacar bastante com o Zassio, tá, o Zassio ele é mais pro finalzinho do jogo, ele tem além de ter a habilidade de fugir da espada, que você puxa uma energia do seu deck e liga aí um dos seus pokémons em jogo, tá, fazendo isso, lógico, o seu turno acaba, ele também bate com um talho tempestuoso, 60 e mais 30 de danos pra cada energia psíquica ligada nesse pokémon, como o Zassio tem bastante vida, 220, ele tanca bastante energia ligada nele, e você consegue aí bater até 330 de danos aí dependendo da situação, tá, nosso foco é colocar, é, 9 energias dele, que vai dar 180 de danos do Zassio, porque aí com mais, é, mais 30 do, mais 60 do ataque, a gente vai a 330, tá, seriam 11 energias, né, 11 vezes 3 é 33, então a gente consegue aí bater 330, tá, então é bem bom, é 330 basicamente, tá, a gente vai bater 330, vai nocautear aí Charizard, vai nocautear aí Pokémon V-Max, que a gente tem no formato hoje, então é excelente utilizar o Zassio nesse deck, tá, além disso, a gente usa aqui também como atacante a Gardevoir de Arcano Brilhante, ou Shine Arcana, como você preferir falar, tá, essa, essa Gardevoir, ela tem uma habilidade que a gente pode olhar duas cartas de cima do baralho, e ligar qualquer número de energia básica que a gente encontrar entre essas duas, tá, então se forem duas energias, você pode ligar as duas, tá, além disso, ela também é uma aceleração, porque você consegue comprar cartas, tá, deixa eu só um instantinho, rapaziada, pronto, só o carro de som passando aqui na hora que eu tava gravando, então, só pra gente recapitular, galera, é, a Garde, ela tem essa habilidade, né, que você compra duas cartas, se for energia, você pode ligar nos seus Pokémon, e ela também tem a Onda Celebral, que ela bate 60 de danos, e mais 30, pra cada energia psíquica ligada nela, a ideia aqui, é a gente colocar 6 energias nela, porque aí você vai tá batendo 240 de danos, tá, você até consegue colocar mais energias, graças a energia do turno, a habilidade, e ela, por ser um Pokémon Evolução, ela também faz uso aqui, da energia reversa, tá, que é uma energia muito forte no baralho de Gardevoir, porque ela vale como 3 energias de qualquer tipo, se você estiver perdendo, então, geralmente, essa energia aqui, a gente vai ligar ela da mão, né, e com as habilidades, a gente consegue ali fechar 9 energias, 9 energias é exatamente o que a gente precisa pra gente tá nocauteando, é, Charizard, tá, porque você vai ter a 6 da habilidade, mais 3 da energia reversa, mais o 60 do ataque, isso dá 330, que é exatamente o mesmo dano aí que o Zassin consegue causar, e a gente consegue nocautear Charizard dessa forma, com 5 energias você baixa 300, o que também nocauteia e giratina, e esse é o grande ponto de se usar a Gardevoir desse deck, tá, a Gardevoir Baby, além de ela ser uma compra, ela é um excelente atacante pelo fato de ela ser um prêmio, então você vai trocar ela em cima dos pokémons de 2 prêmios, né, então, é, essa guard, ela é muito forte por causa disso daí, tá, além disso, a gente também tem aqui a mecânica de compra do deck, que são as Kirlias, né, a Kirlia, ela tem a habilidade Requinte, você descarta uma carta da mão e compra duas cartas, então você vai filtrando o seu deck, além dela ter essa energia total com a habilidade da Garde Ex, já que você pode mandar energias com essa Kirlia pro descarte e utilizar a Garde Ex pra puxar essas energias de volta pra jogo, tá, então a gente tenta aí fazer no máximo de 3, de 2 a 3 Kirlias, ou até 4 Kirlias, né, a gente tem 3 Kirlias dessa, tá, e uma Kirlia de Mirage Step, que é essa daqui, tá, e o nosso foco é colocar todas as Kirlias em jogo pra gente tá evoluindo pra Gardevoir, a gente faz o efeito escadinha, né, que a gente fala, vai, é, nocauteando, evolui, nocaute, evolui, então, como são todos pokémons de single prize, então o oponente demora bastante pra comprar todos os 6 prêmios na mesa, tá, Falando sobre a Kirlia de Mirage Step, ou Passe Delirante, essa Kirlia aqui, ela é muito importante nesse baralho, porque ela é que garante situações onde a gente não tem muitas Houtes no começo do jogo, tá, Gardevoir é um baralho lento, então ele só vai conseguir bater consistentemente a partir do quarto, terceiro turno, que é onde a gente vai conseguir montar a nossa mesa, que é a hora que a gente vai tá com as Kirlias e a Gardevoir em jogo, tá, e por uma situação onde a gente abre com uma Houtes só, e não consegue trazer mais de uma Houtes pra evoluir as Kirlias, essa Kirlia, ela faz o trabalho de como se a gente tivesse trazido todas as Houtes pra jogo, já que o Passe Delirante, ele traz até 3 Kirlias no baralho e coloca no banco, direto as Kirlias, então facilita muito na hora de montar a lista, né, de montar a mesa, principalmente, o oponente vai nocautear a primeira Houtes, a gente vem evoluir essa Kirlia, passa o Delirante, coloca outras 3 Kirlias, mesmo que o oponente nocauteie essa segunda Kirlia, a gente tem, vai ter 3 Kirlias dessa pra tá fazendo os Draus e comprando, e essas Kirlias já vão ser Gardevoir também, então essa Kirlia, ela é muito importante, tá, infelizmente, tanto essa Kirlia aqui, quanto a Guard Baby, elas vão rotacionar, e esse é um ponto que machuca bastante nesse baralho, tá, porque são cartas muito chave pro deck de Gardevoir, né, então elas vão fazer falta, tá. Aqui, falando das linhas de Routes, a gente vai com 4 Routes de Teleporte Explosivo, nada demais, é só porque você tem 70 de vida, e porque ela pode recuar, independente da situação, tá. Aqui, a gente também tem, como atacante secundário, um Screentail, né, um Caldabrado, tá, o Screentail, por causa do Brado Estrondo, ele consegue dar uma função de snipe pro nosso baralho, ou seja, ele ataca Pokémon do banco, né, do oponente, tá, e ele bate 20 vezes o número de contadores de dano que tiver nele. Geralmente, a gente vai colocar 4 energias nele, que vai causar 80 de danos no Caldabrado, e isso no ataque faz 160, 160 é a vida pra nocautear Skalkabili, por exemplo, e alguns Pokémon do oponente que estiverem machucados, ou Pokémon do oponente que for algum tipo de ameaça, a gente já deixar um dano neles lá também ajuda bastante o Screentail. Além de ele ser um Pokémon básico, de um prêmio, então é bem tranquilo de você voltar ele pro deck, tá. Aqui, a gente também tem, é, um Milzinho, o Milzinho, ele tá aqui por causa da habilidade dele, Calda Misteriosa, ela garante que a gente consiga achar um item, olhando as 6 primeiras cartas do baralho, isso é muito bom pros primeiros turnos, né, o primeiro turno ali, onde a gente ainda quer achar os passes VIP, pra gente tá montando a mesa, tá, e a gente vai utilizar mais o Mil com essa função. Geralmente, você não bate com o Chiru Psico, oponente nocautear o Mil é vantagem pra nós, porque vai tá ativando a nossa energia reversa, tá. Aqui, a gente também tem o Manafra, proteger o banco de atacantes ali, que causam danos no banco, outros Screentail, Greninja, tá. E aqui a gente tem também o próprio Greninja, né, o Greninja Radiante, mas por conta da habilidade dele, cartas na manga, que a gente descarta uma energia da mão e compra duas cartas. Então, essa habilidade, ela tem sinergia com a habilidade da Guardiax, que traz energia do descarte. Então, o Greninja é uma forma, é, que a gente tem mais rápido de acelerar essas energias do descarte, pra gente tá voltando. Esse deck não tem energia de água, então a gente não consegue bater com a Estrela Ninja do Luar, tá. Aqui, a gente tem também, é, um Girashinho, tá. Esse Girash, ele tá aqui pra proteger de efeitos de, de contadores de dano, que o oponente colocar dos nossos Pokémon do banco, tá. Então, isso é muito bom pra, pra, e principalmente Medicham, e também, e também Cressélia e Sablai. São três Pokémon bem comuns aí no meta atualmente, tá. E o Girash protege os nossos bancos de todos eles. Então, vai ser o que vai proteger, é, de, as nossas Houtes e Kirlia, desses Pokémon, tá. É mais pra isso que você utiliza o Girash nesse deck. Certo? Falando agora das linhas de treinadores, a gente tem aqui um aspirador perdido, pra tirar, é, um estádio que estiver incomodando e mandar pra zona perdida, ou ferramenta. Geralmente, pra mandar trilha, né. Trilha atrapalha bastante o deck de guard, então, o aspirador, ele resolve esse problema. Aqui, a gente tem uma linha de quatro bolas de ninho, viveu, pra buscar, é, Pokémon até 90 de vida, então, você consegue buscar tantas Houtes quanto as Kirlias. E você também tem dois Cristais Nevoado, pra você buscar Pokémon básico, ou Energia. Lembrando que é básico do tipo Psíquico, ok? Aqui, a gente tem três Doce Raros, que vão ajudar a acelerar a evolução das linhas de guard, tá? Então, a gente pode fazer, ali no turno 2, uma guardia X, e, de repente, já começar a atacar, ou fazer guardia de Shiny Arcana, pra comprar mais cartas, tá? Aqui, a gente também tem quatro Passes VIP, né, que é o, a carta que vai ajudar a montar o nosso jogo no primeiro turno, já que a gente pode buscar até dois básicos pra colocar no banco. Aqui, a gente tem também dois Counter Catchers, né, que seriam dois pegadores de contra-ataque. Esse pegador, ele é muito bom no deck de Gardevoir, porque Gardevoir começa sempre perdendo. Então, o oponente vai nocautear as primeiras Rauts, Kirlias, e aí você tem o pegador de contra-ataque pra puxar o Pokémon dele de dois prêmios e atacar com a sua Guard Baby, né, ou atacar ali com a Guard X, dependendo da situação. Mas o pegador de contra-ataque, ele é muito bom nesse baralho por conta disso, que você consegue escolher melhor os alvos, ali, de dois prêmios pra fazer a troca injusta, né? Aqui, a gente também tem duas Super Vara, que vai ajudar a voltar as linhas de Pokémon do descarte pro deck. À medida que você for perdendo as linhas de Gardevoir, você pode voltar elas, tá? Energia, raramente você vai voltar, porque a habilidade da Gardevoir já facilita nisso. A não ser que você precise pegar a energia comprando, ligando da mão, você não vai usar a Super Vara pra voltar a energia. Aqui, a gente tem três Ultra Bolas pra buscar as linhas de Pokémon do nosso baralho, né, as evoluções, principalmente as Gardevoir. A gente utiliza essa carta e a gente pode descartar cartas inúteis, como, por exemplo, o Passive Vip a partir do turno 2, né? Ele é uma carta inútil aí do deck. Então, a gente pode fazer Ultra Ball em dois Passive Vip pra pegar uma Gardevoir, certo? Aqui, a gente tem também o Arthazon, um estádio que vai ajudar a montar o banco dos primeiros turnos, né, ao longo da partida. Você pode buscar Pokémon básicos sem caixa de regra, então você consegue buscar Haltes, Mew, Quisqueen Tail, do seu baralho, Manaf, tá? E colocar eles no banco, depende muito da situação da mesa. Aqui, a gente também tem o estádio desmoronado. Você força o oponente a ficar com quatro Pokémon no banco, né? Tanto você quanto o oponente vão ficar com quatro Pokémon no banco. E vocês têm que descartar caso vocês tiverem cinco, um Pokémon. Então, isso aqui ajuda a descartar Pokémon indesejável da mesa, por exemplo, Greninja, depois que já jogou as energias, ou alguma Gardevoir que estiver machucada no banco, alguma coisa, tá? Então, ajuda bastante nesse tipo de situação aqui, ok? Aqui, a gente também tem quatro Ionos, né, porque você vai mexer na mão. E como o deck de Gardevoir é um deck que está sempre perdendo, ele quer voltar ganhando, ele começa perdendo, volta ganhando, a Iono é muito boa nesse tipo de deck porque você vai estar forçando o oponente até que está embaralhando a mão e à medida que você vai perdendo, o oponente vai comprando menos carta. Então, chega no final do jogo, você vai dar uma Iono no cara para dois, para um, e você vai estar com a mesa cheia e vai estar tentando voltar dessa forma. E Iono é o melhor supporter para o baralho de Gardevoir, fora que o deck de Gardevoir ainda não quer descartar muitas cartas, tá? Aqui, a gente tem também um boss para a gente dar alvo em Pokémon do oponente. Como a gente roda dois Countercatcher, acaba não precisando muito de mais de uma cópia de boss, certo? Aqui, uma pesquisa de professores para o caso de Zika, ou a gente precisa montar o jogo muito rápido, porque o oponente está de uma forma muito agro, está nocauteando muito rápido as coisas, a pesquisa ajuda. Descarta a mão e compra sete. Lógico, não é o ideal, como eu falei, a gente vai com mais cópias de Iono, mas uma cópia de pesquisa ali, de repente o oponente dá uma Iono na nossa mão, a gente não tem nada, ajuda, né? É bom ter uma só, então, tá bom, deixa aí, uma só, tá? Aqui, a gente também tem uma Worker. A Worker, você compra três cartas, descarta o estádio e o jogo. Isso aqui é muito bom, principalmente para trilha, né? Então, se você está jogando ali contra a Giratina, o oponente dá uma Roxane em você para dois e baixa uma trilha, você precisa quebrar a trilha por causa da Guardiax. Então, o Worker, né? A trabalhadora, você vai quebrar o estádio e vai comprar três cartas. Isso aqui é muito bom do deck de Gardevoir, tá? E a nossa linha de energias são duas energias, duas energias reversas e a gente tem também dez energias básicas psíquicas, tá? Então, essa lista aqui foi que o Ryan, o Ryan Tonucci ganhou, tá? É uma lista bem padrão de Gardevoir, ela não mudou muita coisa em relação aí às listas padrões de Gardevoir para quem conhece. E se eu recomendo montar Gardevoir, eu recomendo para quem já joga, tá? Principalmente aqui no Live, é um excelente deck para você ter montado, tá? Inclusive, está sendo distribuída a Gardevoir no Pokémon TCG Live, então é uma boa oportunidade de você montar esse deck. No físico, eu não sou muito... não recomendo tanto, tá? Porque no físico, como eu falei, essa Gardevoir e a Kirlia de Shining Arcan, a Kirlia de Passe Delirante, elas vão cair. Assim como também a bola de nível vai cair também, é uma carta bem importante para o deck de Gardevoir. E principalmente, né, aqui o Passe Vip, ele vai cair, apesar de a gente já ter um substituto para ele, que é os bolinhos, né, eu acho que o que vai pesar de fato aqui vai ser as linhas de Gardevoir, né, perder as duas, a Kirlia e a Gardevoir, realmente vai ser bem pesado, tá? Então eu não recomendo para o físico, mas para o online, recomendo sim. Beleza? Dito isso, bora jogar uma gameplay. Cara, eu fiz bastante tempo aqui de explicação de partida, tá? E se você gostou, deixa o seu like aí. Beleza? Bora então. Muito bem, senhores, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro baralho, a nossa primeira partida com o baralho de Garde, tá? Eu falei ali na explicação os pontos positivos de se jogar com Garde, mas agora vamos falar aqui na gameplay os pontos negativos de se jogar com Garde, tá? Então assim, o baralho de Garde, ele é um baralho lento, tá? Então você não tem, não vai começar sempre explosivo com ele, tá? Se você quer jogar, se você é um cara que gosta de decks mais agressivos, de explosão, e quer, tipo, começar comprando prêmio o mais rápido possível, talvez Garde não seja um baralho pra você, tá? No físico, a gente costuma jogar melhores de 3, a gente vai pegar, inclusive, uma Mirror, que vai demorar bastante, tá? Então assim, no físico, a gente costuma jogar melhores de 3, então esse baralho de Garde, a gente costuma falar que ele é um baralho que ou ele vai ganhar de um 0, ou ele vai empatar, tá? Você consegue sim jogar 3 jogos, mas geralmente demora bastante os jogos, tá? Bom, vamos lá. Primeira busca, sempre vamos contar as linhas de Gardevoir. Mais importante, eu tenho as Kirlas, então eu já vou pegar elas aqui, e eu tenho Rauts também, tenho Paz. No caso, eu vou começar aqui pegando o Milzinho, porque eu tenho energia na mão, então eu consigo recuar essa Rauts aí, tá? Se bem que depois eu vou ter que, na verdade, eu podia ter pegado, é, eu podia ter pegado outra Rauts, não precisava ter, como eu tô com a Rauts na frente, eu sei que ele não vai me nocautear, é, eu fiz errado aqui, mas tudo bem. Bom, deixa eu ver se eu vou baixar esse Mil, não, deixa eu ver, tipo, eu tô pensando aqui, galera, não, eu não vou baixar esse Mil, eu vou, já que eu fiz a cagada de, já que eu fiz a cagada de, de não pegar uma Rauts, eu vou só passar. por que que eu vou fazer isso, tá? Porque aqui, a gente tá numa situação aonde, ele não vai nocautear a gente no T1, ele é, ele é Gardiver também, tá? O que que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar as Quilhas o mais rápido possível, eu podia ter, eu preciso do Manaf nessa match, mas eu prizei, aparentemente, o Manaf, tá? Então eu não vou conseguir colocar o Manaf aqui. Por que que o Manaf é importante nessa match? Por causa do Squintail, tá? O Squintail mata no banco. E o que que eu quero fazer aqui? Eu quero usar a Quilha de Mirage Step, de Pasta Delirante, pra no turno 2, eu colocar 3 Quilhas no banco. Se eu tenho o Manaf aqui, aí eu vou conseguir proteger e eu vou ter as 3 Quilhas no próximo turno. A Mirror, ela geralmente é baseada em quem, é, mata mais Quilhas mais rápido, né? Eu não sei se ele roda a Cresselia, se ele roda a Cresselia, a gente vai ter um problema, porque a Cresselia é o único Pokémon que para o Girax, e eu já descartei, mas, vamos ver. Eu peguei duas Rauts, simplesmente porque eu quero ter as linhas de Gardevoir em jogo, tá? Mas dá pra fazer outra play, você não precisava fazer o Trabol pra descartar mil. Eu fiz porque eu tô conversando com vocês, acabei me distraindo aqui um pouquinho, né? Eu gosto de jogar quieto, porque eu me distraio muito fácil se eu tô conversando. Ó, ele vai bater de tapa, né? Nossa, ele vai bater trintinha de tapa. Nessa situação aqui, se eu conseguisse matar essa Rauts dele, eu já ganhava o jogo. Infelizmente, eu não vou conseguir. Ó, a gente topdeco uma Kirlia, então essa Kirlia aqui, ela vai evoluir ali, e aqui a gente vai pegar outra Kirlia, e o Manaf tá no deck sim. Meu medo é fazer a Worker e... e vir... Meu medo é fazer a Worker e vir uma Kirlia. Mas como eu acho que ele... O que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou dar um boss aqui, e a gente vai puxar o Green Ninja. Por quê? Porque aí ele não vai conseguir fazer o Mirage Step no próximo turno, porque ele não tem energia. Ele vai ter que ligar a energia para recuar. Deck de Guard não usa... É... Deck de Guard não usa suíte, essas coisas. Então eu consigo, no próximo turno, colocar as Kirlias tranquilamente. Não corro o risco dele e multiplicar as Kirlias dele, ou matar as minhas Kirlias com Skintail, tá? E é por isso que essa Kirlia é importante, tá? Aqui eu usei um pouco do conhecimento da match, né? De conhecer a lista, né? Então, às vezes, nem sempre você vai usar um boss para nocautear o que você quer. Você pode usar para... para dar o que a gente chama de Stall, né? E olha só, se ele não colocar outra Kirlia no banco, ou colocar uma Houtes, a gente tá numa situação muito boa, porque no próximo turno eu posso vir com o meu Skintail e matar esse aqui, porque eu já tenho 3 Kirlias, então eu vou conseguir fazer Gardevoir, eu acredito, né? Fora a Worker, que também tá na minha mão. Então foi bom ter puxado esse Greninja, porque agora, ó, ele teve que gastar energia da mão para recuar e o máximo que ele vai fazer é bater 30. E é assim, o deck de Guard ele é lento no começo, né? Então você precisa fazer situações onde você consegue ganhar tempo, né? Então eu ganhei tempo com esse boss aí. Tudo bem, talvez no final do jogo esse boss faça falta, né? Mas pelo menos agora, nessa situação de mesa, eu tô bem tranquilo. Vamos ver se ele só bate 30 com o tapa. Ele tá demorando pra jogar, porque ele tá com medo de me perder essa Kirlia, tá? Obviamente. A gente vai atrás da Gardevoir e aí precisamos também do Skintail e mais uma energia. Tá. Bom, aqui vem o Doce Raro. Eu não preciso desse Doce Raro. Eu vou fazer a Worker primeiro. que eu quero mandar as energias. Certo? Então agora a gente começa a fazer os Requints. Vamos fazer Requinte número 1. Ó, não veio nada. Aqui a gente pode colocar o Manaf no banco e por último colocar o Skinteio. Eu podia pegar o Skinteio também. Requinte número 2. Aqui a gente vai descartar o Passive. Não veio nada. É, Esses Requints estão bem ruins, estão bem ruins, cara. E aqui a gente vai fazer o Requinte número 3. É, não veio nada. Na verdade, dava pra ter matado essa Killia, né? Se eu tivesse pegado a Guard, né? Mas, ok, vamos lá. Ultra Ball, vou descartar aqui. Se eu pegar a Guard EX, deixa eu ver se eu consigo nocautear. Eu não consigo nocautear, eu teria que... Eu tenho que pegar a Baby e na Baby tem que vir o Skinteio e a EX, cara, é bem difícil. É, eu podia ter pegado, mas qual que era a chance que eu ia ter de comprar ali o que eu precisava? E vocês estão vendo que o sequenciamento ele conta bastante, mesmo sendo um baralho que compra bastante, né? Você precisa saber certinho o que comprar. Ó aqui, eu ziquei, não tenho nada na mão. Bom, eu vou passar, porque eu quero ativar a Counter Catcher. Dá pra ter matado, se em vez de eu ter pegado o Manaf e eu tivesse pegado o Skinteio, eu teria evoluído essa Guard aqui pra EX, recuado, feito o Skinteio e nocauteado aqui. Mas eu não sabia, né? Eu tô focando mais em bater no... Em focar em proteger a minha mesa do que focar no Skinteio. Por quê? Porque aqui, nessa situação, se eu falho a Guard Evork, que nem aconteceu de vir, mas se eu falho, eu ia estar com o banco exposto e no próximo turno, que no caso é esse agora, ele ia nocautear uma Kirlia. Então, tipo, ele nocautear essa Kirlia da frente, não tem problema, porque essa daqui já tá pra morrer mesmo. Tá? E ele ainda tá numa situação onde ele tá, tipo, uma Gardevoir só. Ah, beleza, ele deu a Iona, agora talvez ele volte. Eu sei que, você que tá aí nos comentários, você provavelmente pode entender assim, não, Todd, você fez errado, você tinha que ter focado no Skinteio, ido pro All-In, torcido pra ele... Não se calma, porque se você tivesse matado agora essa Kirlia aqui, você ganhava o jogo. Aí agora ele voltou pro jogo, né, porque ele deu a Iona e tal. Então assim, vai de jogador pra jogador. Eu sou uma pessoa bastante insegura, então eu foquei em montar o banco. Não tá errado. Ó, e ele tem Cresselia, a gente tá numa situação complicada pela Cresselia, tá? Que ele inclusive consegue matar, que ele conseguiu voltar muito bem. Então assim, pela Cresselia a gente tá numa situação ruim, porque a Cresselia ela move dano pro banco, né? Provavelmente, você que tá nos comentários vai falar que eu deveria ter batido, em vez de ter pegado uma nave, de ter pegado o Skinteio pra montaltear a Kirlia, porque aí ele não faria essa mesa inteira. Bom, ele vai matar ali e a gente tá numa situação ruim, né? Porque ele vai começar a matar as Kirlias. Lembra que eu falei que o problema dessa match é matar as Kirlias? Mas pelo menos a gente vai conseguir trocar aqui em cima dessa. Tá, agora a gente vai atrás do nosso Skinteio. Eu gosto de ir sempre primeiro com o Shiny Arcana porque se eu achar energia... vou descartar aqui que a gente vai pegar o Graninja, né? Tá. A gente tem Countercatcher, ele já tá com as energias todas espalhadas na mesa. 60, 80, 100, 120. Só que eu mato com a Kresselia, né? Com o Skinteio. Eu posso recuar aqui. Subir o Skinteio. Eu não preciso nem dar o Countercatcher, dá pra matar na frente. Aí a gente evolui essa aqui que tá com dano. Eu tenho energia suficiente? Tem. Eu posso ligar uma energia aqui. Porque eu quero matar a Guardiax no momento mais oportuno, né? Aqui eu vou colocar três energias e vou matar a Kresselia mesmo. Pra ele não voltar. E como a gente tá com tudo na mão teoricamente, então eu não vou dar Countercatcher ainda não. Podia dar Countercatcher no Greninja e matar a Kresselia pra forçar ele a ter que ligar uma energia da mão. Só que, cara, eu não sei, mano. Deixa eu ver. Countercatcher no Greninja, energia da mão, recua. Porque aí ele não faz, ele não tem chance de fazer Harikin de Guard. Bom, eu vou só bater, vai. 120. 120. Tá. Nosso banco não tá tão bom quanto o nosso banco não tá tão bom porque a gente pode perder ali pro Screentail, né? E ele usa Saturnino e isso aí é ruim também, cara. Então, assim, a lista dele ela é mais preparada pra Mirror do que a nossa porque o Saturnino é bem grande na Mirror, né? Porque ele força você aí quer descartar Pokémon do banco. Bom, aqui, se eu descartar o Manaf ele vai bater de 50 e 1 no banco. Então eu não posso descartar o Manaf. Ou seja, ele tá me forçando a descartar as Gardevoir. Caramba, ele vai descartar a Kirlia, mano. Ele vai matar a Kirlia, velho. Doeu. Esse doeu, mano. Bom, paciência. Vou descartar a X. O problema é que mesmo assim ele ainda pode quebrar o meu jogo, cara. Porque ele pode dar Super Vara e na Super Vara ele volta a Kresselia e aí mata com a Kresselia aqui. E aí acaba o meu jogo. E aí eu vou ter a certeza de que eu perdi o jogo porque eu não matei a Kirlia aqui. Porque eu deixei ele voltar. Eu já tô tendo essa dor de cabeça porque eu deixei ele voltar. Eu devia ter arriscado mesmo, mano. ao invés de ter pegado o Manaf, pegado o Skinteio e matado a Kirlia. Provavelmente ele já teria até concedido. Bom, vamos ver como é que ele vai sair dessa sensação. Eu deixei a Kirlia aqui porque essa Kirlia vai virar uma Guardiax. O problema é que ela tá bem exposta, né? Então é... Pra ele nocautear é bem grande. Nesse turno ele não vai conseguir nocautear porque ele deu Saturnino. Mas o problema é que ele vai voltar com o Caldabrado e inclusive ele pode pôr uma energia da mão e bater 30, né? Ele não precisa nem bater mais do que 30. Ele pode pôr uma energia e bater 30 que ele já mata. E aí a gente tá naquela situação que a gente vai ter que expor a Guardian War Baby. Eu vou ter que tentar matar a IEX dele. Se eu matar a IEX dele eu consigo ficar a 3 prizes só que aí eu ativo a Countercatcher dele. E eu tô precisando muito de Super Vara pra voltar as linhas de Guard que estão sendo nocauteadas. Esse é um dos motivos de eu não gostar de jogar de Gardevoir. Eu tinha Gardevoir mas eu vendi mas... porque eu odeio jogo lento. Já tá me dando aflição aqui ficar vendo a Mirror de Guard. Mirror é muito chato. É, a gente tá numa situação bem ruim aqui. Tá, vamos lá. Eu posso matar a Kirlia dele mas aí ele vai voltar me matando com o Skin Tail, cara. Mas eu vou tentar matar a Kirlia dele mesmo assim. A gente vai puxar a Kirlia. Vou baixar o Arthazon e vamos aqui de Iono. Tem que achar a Super Rod, então. Achei, beleza. Porque aí a gente consegue voltar aqui as linhas de Garde. Então, Hauts, Kirlia... Eu tenho Garde X? Não, né? Essa Garde eu vou ter que evoluir inclusive. Tá. Aqui a gente vai fazer a Arthazon. Deixa eu só ver se a outra Garde tá no deck, tá? aqui. Shine Arcana. Veio uma energia. Essa energia eu posso ligar ela aqui. Porque se eu não achar Garde X pelo menos eu tenho Requinte. Pior que tudo que tá na minha mão eu queria mas eu vou descartar o Harikind. Vê o outro, né? Energia do turno. 180, lógico. Não é o que eu queria, né? Porque eu tô zicado agora. Agora eu que tô comprando mal. Agora sou eu que tô comprando mal. Ó, comprei a Garde a Garde Baby e aí ainda tem o Harikind. Se ele não mexer na minha mão eu consigo voltar com a Garde Baby. Mas eu tô numa situação bem ruim aqui, tá? Lembrando que ele não gastou Countercatcher e nem Boss ainda. Agora que ele jogou um Countercatcher fora e ele vai tipo, o fato de ele ter Cresselia e Saturnino faz ele jogar melhor a Mirror. Deve ser uma versão de Garde sem passe. Ah não, tem passe sim. Ele vai fazer praticamente ó, então. A Cresselia que dói, cara. Porque aí ele mata a Kirlia e aí eu não tenho como voltar. E ele consegue voltar com a Kirlia porque tem 3 energias. Ele pode recuar eu esquinteio sobre a Cresselia aí mata a Kirlia e eu sou obrigado a achar a Guardiax. E ele roda dois Saturnino. Saturnino dói na Mirror, cara. Dói bastante. Nossa, olha o prejuízo que eu tô tendo simplesmente porque eu não matei aquela Kirlia, mano. É, a Cresselia dói bastante. muita gente gosta da Cresselia na lista por causa das Mirror. Talvez agora ou pós seja interessante você colocar a Cresselia na lista por causa das Mirror. Eu não jogo de Garde então pra mim e esse cara joga bem, mano. Isso é um ponto. Tô vendo aí que ele joga bem. Ele sabe o que ele tá fazendo. Esse é um ponto importante. Ele sabe a hora de encaixar as coisas e isso faz diferença. Deve ser algum jogador de Garde no físico já, inclusive. O cara joga bem. Tá, a gente tá numa situação bem ruim porque eu não tenho Houts, né? Meus Houts tá no descarte. Eu praizei Houts, né? Eu tenho uma Houts no descarte e eu praizei uma Houts e essa uma Houts tá fazendo falta. Como ele conseguiu responder todas as Garde então se eu baixar o se eu baixar o estágio ele vai só a gente tá numa situação ruim. Eu ainda tenho Super Rod eu não tenho meu Super Rod ou seja eu vou ter que comprar no Shine Arcana isso aqui torcei pra achar a X no Shine Arcana se não ferrou. Achei. ainda bem. A gente consegue matar essa Guard dele mas na volta não tem nada. Tô batendo 180 eu consigo nocautear essa X aqui dele e a 2 Prizes só que se ele conseguir voltar nocauteando tem uma situação ruim, tá? Eu vou tentar mesmo assim porque eu preciso tirar aquela Houts do Prize 210 240 270 300 330 agora eu dou o Counter Catcher naquela ali onde, né? Counter Catcher puxa essa aqui baixa isso aqui aí ele vai ter que descartar provavelmente uma Naf se bem que ele pode descartar o Squintail agora só pra mandar as energias pro descarte e no próximo turno ele nocautear minha X com a Guard Baby dele bom qual que vai ser a nossa play aqui? a gente vai tentar nocautear essa Guard com a Baby e depois a outra Guard com o Zassa lembrando que ele não tem como fazer outra Guard então é uma situação que vai ajudar bastante a gente aqui vamos, Diona é, não veio nada né? 330 o problema é que eu não tanco dois ataques né? se bem que assim eu posso eu posso tancar dois ataques se ele não conseguir evoluir a mesa né? isso é um ponto porque assim como eu tô dois praias ele vai matar essa ele vai ficar dois praias aí eu posso bater com a X aí ele não mata eu na volta é, essa Iona doeu um pouquinho tá, beleza veio a veio a energia mesmo que ele bata com a com o Squintail a gente consegue graças a essa energia reversa eu vou ter só 40 de dano meu medo é ele fazer o Zassian o Zassian dele me quebra as pernas porque aí ele vai ter energia suficiente pra ganhar entendeu? e como ele tem essa guard aqui se bem que ele tem que achar o Zassian Harikendi guard cara é bastante coisa bom vamos lá a gente tem que subir a X agora pra atacar tá a gente não tem nada eu vou ligar essa energia aqui só pra contar como uma energia incolor tá? pra mim ter 20 a menos de dano porque se eu ligar 3 energias aqui eu vou ter 60 mas a gente tá numa situação que se ele conseguir fazer a X e voltar com o Zassian a gente perde se não dá pra ganhar porque a gente tanca o próximo ataque o problema é ele vir com o Zassian mesmo e fazer Harikendi guard X e Zassian aí acabou porque aí ele vai ter ele tem energia suficiente pra fazer o nocaute e ganhar o jogo certo? bom vamos lá fé ah outro ponto ele também tem a reversa né? deixa eu ver se ele tem reversa ainda deixa eu ver se ele tem reversa ainda é ele tem uma reversa ainda 270 ele precisa de 7 energias na mesa como ele tá ele vai ter que nesse shiny arcana ele vai ter que achar o que precisa shiny arcana e pesquisa se tiver ou iono não sei talvez ele não rode pesquisa porque ele roda Saturnino né? deixa eu ver se ele tem Kirlian no deck acho que tem é ele tem uma duas aqui também tem uma Kirlian opa ele pegou Rauts isso é bom se caso ele der um boss no Manaf a gente vai ter que achar uma energia deixa eu ver se eu tenho energia 5 6 7 bom eu tenho energia shiny arcana o bom é que se ele passar ele vai ter que recuar com essas duas aqui reversa candy guard eu perdi se não candy guard eu perdi foi foi bem eu gostei que foi bem mano foi aquela hora que eu encaixei a guard baby na X foi certeiro aquilo ó counter catcher daqui a gente já vê que talvez ele vai passar eu acho que ele é um bom jogador tá a gente percebe quando o cara é bom quando o cara faz acho que ele não vai atacar galera ele vai passar porque ele quer ganhar no ó a gente comprou o maiono ele quer ele quer ganhar no no boss aqui né então ele quer ele precisa montar a mesa e ele fazendo isso ele consegue ó lá ele vai passar ele não vai atacar aí ele vai deixar o Zacian na frente porque o Zacian aguenta um ataque né e a gente bom a gente ganha se a gente tiver uma energia né uma energia o Zacian se bem que o Quartazon eu consigo trazer um pokémon do deck agora também ó veio a Kirlian mas ela vai pro fundo tá a gente consegue trazer a house deixa eu ver se eu tenho energia bom eu tenho três energias eu vou dar uma Iona pra uma carta e ele vai ter bastante draw no próximo turno ou seja ele quer ganhar no boss né e ele consegue ganhar no boss porque ele vai comprar bastante carta no próximo turno ele quer ganhar no boss esse jogou jogador de guard mesmo jogou bem melhor que eu se eu ganhar essa partida foi a sorte viu porque ele jogou bem melhor que eu admito pena nossa a gente deu a Iona colocou duas cartas na mão dele porém né é é o que eu falei se ele comprar guard ex e o boss ele ganha porque ele vai bater com os ácea eu posso ligar energia deixa eu pensar aqui calma se eu bater 190 aqui ele vai ter que ligar todas as energias na guard baby o problema é que ele mata com a guard baby porque a guard baby tá com a tripla então se eu recuar ele vai precisar achar só energia só a guard ex aí ele ganha se eu passar ele vai ter que achar o boss e a guard ex ou seja são duas cartas bom eu tenho que passar eu não vou bater eu podia bater 190 podia podia bater 190 mas se ele achar guard ex eu perco o jogo se eu subia minha guard ex então tem que forçar ele a dar o boss o problema é que ele tem muita chance de achar porque o deck dele está muito pequeno e ele tem duas compras ele tem killia e guard então esse jogo podia ter acabado no primeiro turno cara se eu não tivesse pegado uma na fice e um squintenio mas como eu ia saber que ia comprar uma energia não confiei no deck bom acabou né provavelmente ele tem tudo na mão agora para ganhar esse turno ele precisa do boss e da guard é o que ele precisa opa isso aqui é bom tá se a gente der draw de uma energia a gente pode descartar uma energia para curar dano da guard lembrando que eu estou jogando sem esse estádio ainda tá galera por que eu estou jogando sem esse estágio ainda porque no regional não valia ainda usar essa carta tá olha ele passou ele ainda não tem a carta a gente comprou outra iono vamos lá iono não vem não vem caramba nem bom cara eu comprei uma eu comprei uma level ball mas eu não consigo dar requinte cara eu até podia dar level ball requinte mas mano eu não consigo dar requinte ele provavelmente agora duas cartas pra ele que tava no deck no topo então tipo o draw vai ser a última carta do deck aí ele vai ter o que tava na mão é aí não tem o que fazer caramba hein bom vamos lá vamos fazer o nest ball o nest ball level ball eu não achei o zassen cara dei duas ionos e não achei o zassen cara não achei o zassen eu só preciso do zassen ganhado eu vou arriscar agora porque no próximo turn eu não ganho tá galera só pra dizer que eu bati tá não faz diferença mas eu teria ganhado porque ele recuou agora eu vou arriscar a gente vai entregar aqui eu vou entregar pra ele porque não adianta eu ficar segurando ele vai comprar o deck inteiro agora então agora não tem como evitar de comprar o deck inteiro então vou bater mas ele tem tudo ele só precisa dar x pra ganhar ele ainda consegue acertar uma energia porque falta 10 só se uma das guard tiver aqui aí jogou bola tá mas não vai tá né obviamente ele guard baby cara só falta essa será que ele não tem será que ele é o último prize mentira que isso aqui é o último não tá trolando não é possível que esse cara não tenha ah tá mano não me assusta não pô ele ainda consegue recuar por causa que falta 10 se fosse 200 de dano ele não conseguia recuar aí agora ele ganha porque ele vai carregar tipo todas as energias na guard baby e vai matar caramba aquela iono no late game mas olha só galera quando acabar a partida eu vou conseguir mostrar pra vocês independente de eu ganhar ou perder aqui eu consegui fazer um showcase completo do deck e eu tô muito feliz com isso olha o tempo que a gente gastou pra jogar uma partida cara e é por isso que eu acho que esse deck empata muito tá você tem que conhecer ele é um deck difícil de jogar guardevor não é um deck fácil de jogar mas mesmo assim recomendo aí pra quem quer jogar no pokémon tcg live a gente demorou quase meia hora nesse jogo mostrando aqui no vídeo 27 minutos de partida aí a gente ia fazer o game 2 e já ia dar mais 27 ou seja ia começar o game 3 faltando 2 3 minutos então ia empatar essa partida se caso eu ganhasse o game 2 ainda né mas é isso senhores espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou deixe seu like deixe seu comentário eu vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se fala no próximo vídeo beleza fui